A campanha Seja Você, a Mudança no Trânsito abriu a Semana Nacional de Trânsito. Desta vez, o foco é reduzir a violência nas estradas brasileiras. A programação traz ações educativas para incentivar a reflexão e a mudança no comportamento de motoristas, passageiros, ciclistas e de pedestres. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais. Durante o primeiro semestre deste ano, 29% dos acidentes nas estradas tiveram como causa esse tipo de infração.